Partidos começam a planejar estratégias para não perderem as cadeiras na Câmara Municipal de Manaus. Especialistas apostam em número recorde de candidatos para as eleições do próximo ano. Esta será a primeira em que os partidos não vão poder fazer alianças para disputar as câmaras municipais, somente para as prefeituras. Especialistas no cenário político amazonense estimam que teremos um número recorde de candidatos ao cargo de prefeito em Manaus e também para o de vereadores. O cenário no momento é de um número enorme de candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Manaus e isso é bom, porque isso é uma demonstração de clara de que o eleitor tem que operar muitas opções nas eleições de 2020. Entre os pontos levados em consideração para este fenômeno estão mudanças na legislação eleitoral, os resultados no último pleito em 2018 e o fato de a prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas ainda não terem lançado um nome para a disputa. Com pouco mais de dez meses para as eleições de 2020, o cenário político para alguns especialistas é de que o eleitor deve buscar cada vez mais o novo. Mas se de repente mudarmos de posição e olharmos de uma outra perspectiva, através das pesquisas de intenção de voto, esses números mudam um pouco. O eleitor está preferindo a experiência do que o novo. Hoje, em 2019, todas as pesquisas apontam que 51% da população de Manaus busca o perfil da experiência contra 29% do novo. E o que a gente pode evidenciar a partir dessa informação foi a pesquisa que a Pontual divulgou hoje que o candidato Amazonino Mendes, que é muito experiente, que é um político de muita data, hoje ele está na liderança para a disputa pela prefeitura de Manaus com 22,5%, Davi Almeida com 14,5%, Zé Ricardo com 9,8% e assim por demais. O primeiro turno da eleição está marcado para o dia 4 de outubro de 2020. Se houver um segundo turno na eleição majoritária, a votação será no dia 25 do mesmo mês. Realmente bem acirrado. E depois de quatro meses, desde a intervenção da prefeitura de Manaus no sistema de transporte coletivo da capital, a comissão formada por técnicos do município apresentou um relatório preliminar ao legislativo de Manaus. Pelas ruas, nos terminais, os usuários reclamam bastante da má qualidade do transporte coletivo. Os ônibus estão muito lotados, então acho que deveria ter mais ônibus disponíveis. Muito ruim mesmo. A gente anda com medo nesse transporte de Manaus aqui. Na lista de ações analisadas pela comissão técnica estão a não renovação da frota, o aumento do valor do combustível, fraudes no sistema de gratuidade e concorrência com os aplicativos de mobilidade urbana. O relatório preliminar apontou que cerca de 300 ônibus com mais de oito anos devem ser retirados de circulação e substituídos por ônibus novos. Na visão do vereador Irã Nicolau, a intervenção proposta para melhorar a qualidade dos coletivos e dos funcionários do transporte público não apresentou nenhum resultado. Os empresários não respeitam as suas obrigações, os seus acordos com a prefeitura de Manaus e com a população de Manaus. A vice-presidente da comissão de transporte da Câmara Municipal, Glória Carratti, disse que não recebeu nenhum relatório. Eu não recebi e não sei o conteúdo do que tem nesse pré-relatório. Nós estamos aguardando o relatório final do interventor. Atualmente, a frota de ônibus da cidade possui cerca de mil veículos, gerenciados por sete empresas de transporte. A visita do vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, a Manaus, que aconteceria nesta terça-feira, foi cancelada após o presidente Jair Bolsonaro ordenar que ele o representasse na posse do novo presidente da Argentina. Seria a terceira visita do vice-presidente Hamilton Mourão à capital do Amazonas. Filho de uma amazonense de Humaitá, Mourão foi indicado pelo deputado Cabo Maciel para ser homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado. A confirmação da mudança foi repassada pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, durante uma coletiva imprensa no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Hamilton Mourão viajou para a Argentina, onde irá participar da posse do novo presidente do país sul-americano. A princípio, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Sérgio Danese, era quem representaria o governo na Argentina, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A mudança foi uma ordem direta do presidente Jair Bolsonaro, que busca valorizar a relação entre os países, principalmente na questão comercial. Tentamos falar com o deputado Cabo Maciel sobre o cancelamento da vinda de Mourão, mas não fomos atendidos. A entrega do título de cidadão amazonense ao vice-presidente deve acontecer em 2020, em data ainda a ser definida. E mais notícias dos bastidores do poder no nosso giro político. Um projeto de lei da autoria da Prefeitura de Manaus reduziu em até 80% o valor das taxas pagas pelos taxistas de Manaus. O projeto começou a tramitar nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. Além do desconto, o texto prevê que os taxistas possam exercer outra atividade remunerada com o veículo, que terá a vida útil estendida de 5 para 10 anos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica está investigando a compra da MAP Linhas Aéreas pela empresa paulista Passaredo. O negócio chamou a atenção porque resultou numa espécie de apagão aéreo na região norte, com a suspensão e o cancelamento de vários voos da MAP para cidades do interior do Amazonas. E a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins, marcou para esta quarta-feira a última sessão da corte deste ano. No dia serão analisados 109 processos de gestores públicos. Na oportunidade, Yara fará um balanço da gestão à frente do TCE. Na próxima segunda-feira, assume o posto o conselheiro Mário Mello. E a Assembleia Legislativa aprovou por 18 votos a 3 o projeto de lei complementar enviado pelo governo do Estado e que aumenta a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11 para 14%. Este é o primeiro passo para equilibrar o Instituto de Previdência Estadual, que tem um rombo atual de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E você vai ver no próximo bloco, a polícia resgata crianças em condições subhumanas no bairro Zumbi dos Palmares. Os pais estavam bebendo há quatro dias. Essa história a gente vai mostrar já já, depois de um rápido intervalo. Agora são 18 horas e 34 minutos. Legenda Adriana Zanotto